A Rebox Aguiar Ltd. é uma empresa fundada em maio de 1994, tendo como missão a satisfação total dos nossos clientes. Com uma política de crescimento sustentada e com mais de 20 anos no setor, procuramos oferecer um serviço de excelência com atendimento 24 sobre 24 horas. Ambição e inovação são alguns pontos fortes da nossa equipa, que procura sempre servir da melhor maneira possível. Como já é habitual todas as quintas-feiras, o Cine Teatro Alba recebe no Café Concerto o programa Às Quintas. Na passada quinta-feira, 23 de outubro, não foi exceção e os albergarienses foram presenteados com a belíssima atuação do Sondorgo, que se integram no Circuito Português de Música ao Vivo, 18º Tonalidades, organizado pela Dorfeu. Reconhecido como um dos grupos mais interessantes da houve música húngara atual, Sondorgo celebra a música balcânica, recuperando as tradições musicais das comunidades sérvias e croatas da Hungria. Seu objetivo é promover e preservar as tradições eslavas do sul dos sérvios e croatas, encontrados em vários sítios na Hungria. A maioria destas comunidades está situada ao longo do Danúbio, mas muito isoladas umas das outras, pelo que esta ponte musical entre culturas ganha enorme relevância. A maioria destas comunidades está situada ao longo do Danúbio, mas muito isoladas.